Em meio a reuniões do G7 no Japão, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, exigiu nesta terça-feira a libertação imediata de Ivan Gershkovic. Blinken ressaltou que a prisão do jornalista americano do Wall Street Journal pela Rússia era injusta. A embaixadora americana em Moscou, Lene Tracy, foi autorizada a visitar Gershkovic na segunda-feira. O jornalista está preso há mais de duas semanas depois de ter sido acusado de espionagem pelo governo russo. Posso relatar com base no que a embaixadora Tracy disse que ele está com boa saúde e bom humor, considerando as circunstâncias. Continuamos a pedir sua libertação imediata desta detenção injusta. Gershkovic, correspondente em Moscou do Wall Street Journal e que já trabalhou para a AFP, foi detido pelos serviços de segurança russos em 30 de março, quando trabalhava na região de Ekaterimburgo. As autoridades russas o acusaram, entre outras coisas, de coletar informações sobre a indústria de defesa. O processo acontece em sigilo.